Malhação Sonho, segunda-feira, 18 de julho. João faz brincadeiras e sugere que Dandara fique com Renê. Dandara muda de assunto e manda ele para a aula. Pedro comemora as visualizações do clipe e estão preocupados porque não está entrando nenhum show. A substituta de Lucrécia chega para dar a aula e Jeff pergunta sobre a saúde de Lucrécia para Jade, que desconversa. Bianca está chateada e João pede desculpas e diz que se Duca não acreditou, ele é um tremendo bundão. Bianca diz que só fará as pazes com João quando ele conquistar Vicky. Nando se oferece para falar com Delma sobre as notas de Pedro. Vicky pergunta a Sol se ela gosta mesmo de Johnny. Sol diz e quem não gosta, não é? Bianca arruma o perfil de Johnny. E ninguém entende e não acredita que Bianca trocou Duca por João. João manda mensagem no privado para Vicky, sendo que Bianca paga, reescreve, convidando Vicky para um jantar com Johnny. Sol diz que a vida dela está parecendo uma novela. Duca está saindo todo arrumado e Sol e Dalva dizem a ele que ele é bonito, mas que é muito certinho, que chega a ser chato. Jade fica encantada com o local que Cobra quer levá-la na viagem. Jade diz que não pode e que não quer mentir para sua mãe. Jade diz que é difícil se entender com Cobra. Duca vai à casa de Bianca, perdi desculpas. Diz que vai mudar e eles fazem as pazes. Pedro está cantando e Tom Tom coloca um fone. João chega comemorando que Vicky aceitou sair com ele. Karina chega e Bianca diz que Duca pediu desculpas por ser certinho. Bianca recebe uma mensagem de João, falando que Vicky aceitou o jantar com Johnny. Bianca diz a Pedro que está indo para lá. Delma faz um bolo, que era a receita da mãe de Marcelo. E Dandara diz que também está enrolada, pois Renê quer tentar de novo ter a sua família. E ela não consegue esquecer Gael. E ela não consegue esquecer Gael. E que João está torcendo pelo pai e a mãe juntos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Se você chegou até aqui no meio do vídeo, não deixou seu like, se inscreveu no canal e ativou o sininho, vai lá e faz tudo isso agora, porque ajuda muito o nosso trabalho. Ah, você também agora pode se tornar membro do nosso canal e está recebendo os vídeos antecipadamente. Então clica lá, gente. Seja membro. Bianca coloca um ponto para que João não faça nada errado. Tomtom pedem ajuda a Marcelo. Joaquina está cantando e investindo em Gael e diz falas de rock balboa. Gael diz que não quer nada com ela e que tem idade para ser seu pai. Gael diz que gosta de Dandara. A Joaquina grita, ela já me tirou o Renê. Gael fica enlouquecido com Joaquina cantando. João está nervoso com o jantar. Bianca diz que tudo que Johnny tem que fazer é escutar o que ela está falando no ponto. Marcelo não quer ajudar. E Tomtom pede por favor ao pai. Marcelo consegue fazer a sua parte no plano. Pedro diz ao pai que história é essa do que pede sempre. Joaquina fala com a Luvinha e lembra do dia que a encontrou. E diz, um amuleto é para dar sorte. E pensa, será que era para outra pessoa ter lhe encontrado? Siga seu destino. Adeus. E atira a Luvinha na praça. Com um pendrive contendo o dossiê. Duque e Karina treinam na academia. Bianca manda Johnny repetir tudo o que ela fala. Assim ele faz. E Vic cai. Eles vibram. Johnny diz que ela parece uma atriz de Hollywood. Vic dá em cima de Johnny. Pedro comemora com É Tetra. É Tetra! Jade chega em casa e leva um DVD para animar a mãe que está chorando muito e muito para baixo. Jade diz que no próximo teste ela vai passar. Jeff chega na casa de Lucrécia. Karina e Duca estão treinando. E aí ele conta sobre a armação de Johnny. Para impressionar Vic. Karina não curte nada. Marcelo leva o jantar. E Pedro se desespera. Pois no perfil de Johnny diz que ele é vegetariano. Karina chega e atrapalha tudo. Quer saber cadê Pedro e Bianca. E o trio da armação se desespera. E aí ele diz que ele é vegetariano. E aí e ele mata alguém que está chorando.